O desejo que fiz na areia Que revela meu rosto feliz ao lhe crer Traduz meu amor e lhe vê A pura vontade de estar em você O braço que a água levar É fortaleza intebrantável Nada o destruirá Nem toda a força do mar A água veio em respeito Ali não fez valor O rabisco não lhe impressionou De tão feio só resta o perdão Quis dizer a meu modo O que o vento sempre acolheu E fez uma vez que lhe amo E arei entender Pra você essa arte não tem valor Desculpe amor Mas a natureza jogou E a areia provou essa flor Então alguém finalmente me ouviu Foi o vento outra vez Água e terra devolverá o chão O louco de porta se abriu E é seu E é seu E o botão de rosas que a água se abriu E é seu E o botão de rosas se abriu E é seu E é seu